É pouco Mas terá que se contentuar com isso Mesmo porque é como você mesmo disse Cadê o nariz? E a situação de desrespeito? E a boca? Cadê a mão? E a mão? A outra mão? E o cabelo? Quem que é esse aí? É a mão Quem que é esse que você desenhou? Eu desenhei uma mulher Uma mulher? Ah tá Desenhei esse irmão Desenha outra